11 horas, um minutinho já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, mandando aquele beijo especial para a Valentina e a Eva Bottinelli, ambas fazendo aniversário hoje, estão lá no Nova Cidade junto com a família, completando um aninho aquele beijo muito especial da equipe do programa da comunidade, parabéns a toda a família por essa data especial. São 11h02, você que nos assiste em Iranduba, no Careiro da Vaz, em Manacapuru, em Manaciri, no Careiro Castanho e aqui pertinho da gente em Manaus, obrigado pela audiência, gostaria que você ficasse atento porque está na hora de Marcia Lasmar trazer uma dica muito especial para você que está em casa. Amara, olha só o recado que eu tenho para dar para quem está em casa, o ano está só começando e as oportunidades do ano passado ainda continuam, então aproveite para melhorar de vida e entrar no ano novo de Honda Nova. Quer saber como realizar esse sonho? Com um consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua moto Honda e o melhor de tudo, com parcelas bem pequenininhas e que cabem no seu bolso, a hora é agora, olha só, CG150 Titan ESD a partir de 152 reais mensais, gente não dá para acreditar, 152 reais mensais, BIS 100KS a partir de 97 reais mensais, invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcio do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses, a próxima pode ser a sua, vá correndo a uma concessionária Honda, não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar, são 11 horas e 3 minutos neste momento, nós vamos falar sobre uma história que começou em um vínculo amoroso, só que nada convencional, vamos imaginar que havia duas mulheres e um homem, ambos em um relacionamento conjugal, é, isso mesmo, esse relacionamento foi caminhando, até que eles entenderam que havia algo de errado e aí começou todo o problema, as duas mulheres e o homem desse relacionamento que poderia ser um triângulo amoroso, daqueles daqueles que a gente vê muito daqueles daqueles que a gente vê muito em telenovela ou lê em romances, em bestsellers aí que são bastante lidos pelas mulheres, era algo mais além, não era só um triângulo, era aquilo que depois foi chamado até de polígono amoroso, porque as duas mulheres eram casadas, o homem também, existiam mais três pessoas envolvidas, uma situação muito séria, que acabou se tornando em uma tentativa de homicídio, em um plano para matar, aquela que estava fazendo parte do triângulo amoroso, passou a ser rival amorosa, observe bem como a trama vai ganhando cor, e aí tem outras quatro pessoas envolvidas em um planejamento para tirar a vida da rival, tudo isso fez parte dos noticiários nos últimos dias aqui da capital, aliás nos últimos 30 dias, desde que a Marceilane Schumann passou a ser a pivô de uma intriga amorosa que se transformou em um plano para tirar a vida de uma outra mulher, uma estudante universitária. O resultado é que ontem essa trama teve mais um capítulo, foi a chegada da Marceilane que estava nos Estados Unidos, ela desembarcou em Manaus por volta do meio dia e 25 e foi recebida por policiais federais. O resultado disso a gente acompanha na tela, já já comentamos. 11h05, Destaque de Polícia. A segurança foi reforçada no aeroporto de Manaus. Policiais federais montaram uma operação para prender a Socialite. O voo que veio de Miami pousou no começo da tarde. Do avião ela foi levada para a sala da Polícia Federal, longe das câmeras, onde passou mais de uma hora. Ela deixou o aeroporto no carro da PF e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde fez exame de corpo de delito. A Socialite Marceline Schumann estava nos Estados Unidos desde o dia 5 de dezembro. Ela é acusada de planejar a morte e mandar matar a estudante universitária Denise Silva no estacionamento de uma academia no centro de Manaus. Imagens das câmeras de segurança da academia mostram o momento em que um homem segue a vítima até o carro. Ele dispara três vezes e corre. A estudante que levou um tiro no pescoço sobreviveu. O crime aconteceu em novembro do ano passado e teria sido motivado por ciúmes. A estudante universitária e a Socialite, que são casadas, seriam amantes do mesmo homem. Na saída do IML, Marceline Schumann não quis comentar as suspeitas. Ela teve a prisão preventiva decretada mês passado e foi levada à delegacia da Polícia Federal, onde prestou o depoimento. Ela deve ficar à disposição da justiça em um presídio da capital. A polícia já prendeu outras quatro pessoas envolvidas na tentativa de homicídio. A gente observa que a trama é grande, envolve muita gente. Tem a Marceline como a principal pessoa, principal personagem de todos esses fatos. A verdade é que ela friamente desembarcou em Manaus, foi conduzida pela Polícia Federal até o Instituto Médico Legal para procedimento padrão de exame de corpo de delito e logo depois encaminhada à cadeia pública de Manaus. A Marceline, aliás, aqui nessas imagens do IML, volta para mim aí, Cristiano Loureiro, parece mais uma policial do que uma acusada. Ela está com mais cara de policial do que de uma suspeita de tentativa de homicídio ou de ter planejado a morte de outra pessoa. Essas imagens que você está vendo aí, observe bem que ela em nenhum momento, tripudia em nenhum momento, treme nas bases, está ali enfrentando todas as câmeras e microfones, conduzida pela Policial Federal, pela agente da Polícia Federal até o Camburão ali. E dessa maneira, ela se manteve desde que desembarcou na capital amazonense. De uma maneira bastante fria, encarou os fatos e agora está na unidade de detenção provisória do Instituto Penal Antônio Trindade, uma unidade feminina, onde aguarda o julgamento de recursos. Ontem, a Marceline teve a oportunidade de, pela primeira vez, conversar pessoalmente com o advogado dela, o Zico, que esteve lá logo depois que ela chegou, para então ter a oportunidade de ouvir dela os fatos. E a partir de então, ter também a oportunidade de fazer, de ter um pedido mais consistente de revogação dessa prisão preventiva, Marceline Marcos. Pois é, Amaral, a juíza não tinha como analisar. Foi uma polêmica danada aqui, enquanto ela estava fora, até para o advogado dela se habilitar nos autos, fez uma série de solicitações. E óbvio que nenhum juiz, ele precisa se acautelar, ele precisa tomar cuidado com qualquer tipo de decisão nesse momento. Em que sentido? É um caso de repercussão aí na cidade inteira, é um caso, inclusive, de repercussão nacional, porque vários noticiários aí nacionais acabaram divulgando a chegada dela dos Estados Unidos a Manaus. E óbvio que qualquer decisão tem que ser conversada com a acusada no caso. Ela está respondendo o processo, o inquérito policial, que vai se tornar um processo criminal, está aí sendo devendo para a justiça e nenhum juiz vai relaxar a prisão, ou até mesmo dar uma liberdade para responder em liberdade, para uma pessoa que ali não conversou, que ele não viu, que ele não tomou aí as primeiras informações, e principalmente com informações de residência fixa, de emprego, uma série de critérios que a própria legislação estabelece para todos, para todos, para qualquer pessoa, independente da classe social, independente de ser socialite ou não ser socialite. Agora, muito destacada aí a situação de que ela foi a esses órgãos, foi ao INL, se apresentou na delegacia e o advogado não a acompanhou nesse primeiro momento, o marido também não a acompanhou, não esteve com ela, não foi visto nesse momento, mas agora ele se habilita nos autos efetivamente e está defendendo a Marcia Leine, que deve ficar presa há um bom tempo sim, mas deve ter, deve ter aí ser concedido o direito de responder o processo em liberdade. Amaral. Pois é, isso é importante o que você falou, viu Marcia Leine, porque acredito que nos próximos dias a imprensa, nós que noticiamos todo esse caso do início até a prisão da Marcia Leine ontem, vamos noticiar tão breve também a liberdade dela. Isso deve ser concedido. O processo já está na vara de execuções penais e a partir de então é que o advogado vai poder ter acesso aos autos e como corre em segredo de justiça, ele não teve acesso até agora, ele não sabe o que está contido lá, ele não teve informações sobre as escutas telefônicas, é importante a gente falar sobre isso. Esse é um processo, aliás, o inquérito policial foi todo baseado em escutas telefônicas. da Marcia Leine com as pessoas, as quatro pessoas envolvidas na tentativa de homicídio da universitária. Então, essas escutas serviram de base para o pedido de prisão preventiva, entendendo, portanto, a justiça de que ela representava um risco para o andamento das investigações. E também um agravante pelo fato de ela estar nos Estados Unidos, o que indicava, a priori, que ela teria fugido logo depois que o crime aconteceu, como você observa aqui nas imagens, quando a pessoa encarregada da tentativa de homicídio chega e dispara contra a estudante universitária no estacionamento de uma academia ali no centro da capital. Por sorte, o tiro pegou no pescoço, mas não levou até a morte. Por sorte, graças a Deus que não levou, porque senão ela estaria muito mais enrolada hoje, Marcia Lasmar. Essa pessoa que você vê aí nas imagens, coloca, volta aí, por favor, Cristiano Loureiro, ali as imagens do tiro, é o Salsicha. O Salsicha foi uma das pessoas aí que foram contratadas, que foi contratada pela Marceline para, afinal de contas, atirar, para matar ou aleijar. Vejam a ordem. A ordem era matar ou aleijar a Denise, que acabou recebendo um tiro no pescoço. Esse que vem descendo aí, ele recebeu o valor de 3.500 reais para poder atirar na Denise. Esse é o Salsicha. Outras pessoas envolvidas também foram presas, como o McDonald's, e também uma armeira, que foi a mulher que encontrou, que providenciou a arma utilizada no crime, também envolvida aí na questão, né? E a gente traz aí esse crime que deixou toda a sociedade, todos nós aí, bastante se questionando, né? Por que a situação chega nesse momento? Duas mulheres casadas, o terceiro homem, supostamente envolvido, ainda não se pronunciou, não sei se deve depor, com certeza absoluta, para a Justiça, também casado, e acabou fazendo essa enrolação, esse embrolho, essa misturada toda, que acabou com uma ordem, a ordem de matar ou aleijar a Denise, provavelmente, supostamente aí, uma ordem dada pela Marceline, que chegou ontem. A gente questiona aí, todo mundo questionou, a que ponto que chega a sociedade, a que ponto que chega o relacionamento, o convívio do ser humano, e isso tudo vai ser aí também apurado, vai continuar, viu, Amaral Augusto? A apuração durante o processo criminal, já que o inquérito policial vai subsidiar aí o processo que já está tramitando lá no nosso fórum, Amaral. São 11 horas e 13 minutos, para encerrar o comentário sobre este caso aqui, até que tenhamos novos fatos, eu quero fazer uma crítica ao trabalho da polícia, que conseguiu muito rapidamente, por meio de tecnologia, de escuta telefônica, dar um resultado efetivo para esse crime, que acabou chamando a atenção de muita gente, mas que envolve pessoas de alto poder aquisitivo aqui da capital, de poder econômico, de posição social. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que também crimes envolvendo a população de baixa renda e que precisam de respostas, tramitassem dentro da polícia, nos seus inquéritos policiais, com a mesma rapidez. Isso chama-se igualdade de direitos. E eu queria muito que, assim como ocorreu nesse caso, outros casos que ainda precisam de respostas para algumas famílias aqui de Manaus, também tivessem esse empenho da polícia. São 11h14, você de casa, obrigado pela sua audiência. Aliás, a Marceline estava aparecendo aqui, viu, Marceline? Volta essa imagem da Marceline aí, diretor. Estava aparecendo a Kate Maroney, quem lembra da policial? Kate Maroney. Não é? Olha aí, com esse óculos aviador aí... Estava uma pinta que eu vou te falar, viu? Rapaz, não perde a pose, né? Uma vez socialite de Codajás, para sempre socialite de Codajás. Samara Augusto, deixa passar a imagem. Aquele açaí ali do Médio Solimões é um negócio sério. Vai tomar açaí agora preso, infelizmente, né? Porque não vale o crime, não compensa, Samara Augusto. O crime não compensa. São 11h15, hoje é o Dia de Reis, e é uma festa aí da igreja. E aí a gente traz aí, como é que está hoje a movimentação na nossa... Na religião, como é que estão as missas, como é que está tudo isso aí, para poder trazer para você essas informações desse Dia de Reis, em que a gente desmonta as árvores de Natal, tira aí as decorações da casa, e quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Maritana Santos. Pois é, Marcella, exatamente. A gente começou o programa falando sobre isso, né? A gente começou o programa falando sobre o Dia de Reis, que não é só o dia de desmontar a árvore de Natal, não tem um sentido importante para os cristãos, e é isso que a repórter Maritana Santos vai falar para a gente, neste momento, na tela do Agora. 11h16. Maritana. Olá, Maral. Olha, o Dia de Reis é uma festa da Igreja Católica, realizada entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro, que é o dia oficial da comemoração. Para entender um pouco melhor sobre o que é o Dia de Reis, eu vou conversar com o Bispo Dom Sérgio Castriani. Bispo, explica um pouco da origem dessa festa e o que ela significa para os cristãos. Então, os evangelhos que narram a infância de Jesus contam que quando ele estava na manjedoura em Belém, vieram três reis magos do Oriente com ouro, incenso e mirra como presentes e o adoraram. Antes, eles passaram em Jerusalém, conversaram com Herodes, que os orientou a irem até Belém. Este é o fato. É o fato que é narrado no Evangelho da Infância pelo evangelista Mateus. Então, nós comemoramos este fato. Agora, o mistério que está por trás, né? As nações vêm adorar o menino Jesus. Jesus é luz para todas as nações, para todos os povos, que reconhecem nele o Salvador da humanidade. Este é o mistério da festa de reis, que também nós chamamos de epifania. Epifania é uma palavra grega que quer dizer manifestação. A epifania dos reis que voltavam das batalhas e eram recebidos com grandes honrarias. Assim, o menino Jesus é honrado, é glorificado por esses magos, que são esses três homens que vêm do Oriente, para adorá-lo, para reconhecer nele o rei da humanidade, o Salvador, o Messias. Obrigada, bispo, pela sua participação. E hoje é dia também de desmontar todos os enfeites e as árvores natalinas. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. E as informações sobre este dia 6 de janeiro, Márcia Lasmar, como a gente aprendeu aí com o arcebispo metropolitano de Manaus, não é só dia de desmontar a árvore. 11h18. Claro que não, Amaral. Claro que não. Tem toda uma expectativa aí, todo um motivo religioso, né? Mas aí a gente aproveita e desmonta a árvore também, né, Amaral? 11h18min. Olha só, gente. A gente vai falar agora sobre doadores de sangue. A irmã convoca os doadores por causa das festas de fim de ano. A doação foi extremamente reduzida e o banco de sangue está numa situação crítica para todos os tipos de sangue. E o mais necessitado aí, com certeza, é o opositivo, que é o doador universal. A gente vai ver agora aqui na tela. Em média, o Emoan recebe por dia 200 doadores. Mas no período de fim de ano, esse número caiu pela metade. Com o estoque negativo, a distribuição de sangue para todo o estado foi reduzida. A gente está mandando um estoque mínimo, principalmente para as urgências e emergências e para alguns municípios, onde é necessário. Agora, a gente solicitou que todos os hospitais suspendessem a cirurgia seletiva, devido ao estoque que está baixo nessa época do ano. A situação é crítica para todos os tipos sanguíneos. Podem doar sangue homens e mulheres de 16 a 69 anos, com peso acima de 52 quilos. É preciso estar bem de saúde. Não podem doar mulheres grávidas ou que estejam amamentando, quem teve hepatite depois dos 12 anos de idade e pessoas dispostas a doenças transmissíveis pelo sangue. Muitas pessoas foram ao Emoan, na Avenida Constantinunere, entre elas, a Gleusa, que veio ajudar um amigo. Eu estou ajudando um esposo da minha amiga, que vai fazer uma cirurgia sexta-feira. Aí ela pediu, eu disse, como eu sou doadora, vou praticar essa boa ação. O marido veio junto. Fazer o bem sem olhar a quem, como tem do ditado. Guto é um exemplo. Ele começou a doar sangue quando tinha 18 anos. Com essa, já são 50 doações. E se sente orgulhoso. Quando competo uns três meses, já me dá aquela ansiedade de voltar a vir ajudar as pessoas. Sempre estão necessitando da gente. Então, eu sou doador fiel. Estou me sentindo feliz de poder estar ajudando o próximo. Se houver alguma situação, de alguma pendência de resultado, o Hemocentro conversa com esse doador, ele agenda a consulta médica, ele passa por uma avaliação novamente. E é feita toda a realização, toda a realização de exame é feita aqui pelo Hemocentro. Então, ele é acompanhado, essa pessoa. A doação é totalmente segura. É segura. O Hemoan funciona de segunda a sábado, das sete da manhã às seis da tarde. Outro ponto de doação fica na maternidade Ana Braga, na Zona Leste, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde. Aí está dado o recado. É necessária essa colaboração aí com as pessoas que precisam, que se passam aí, que passam por urgências, ou cirurgias eletivas, como bem disse ali a pessoa que a Roberta Cunha entrevistou, que é aquela cirurgia que é agendada, né? Aquela cirurgia que tem previsão aí, que não é nenhuma cirurgia que, se não for feita imediatamente, pode trazer aí o risco de morte para a pessoa. Então, o Hemoan está precisando. Agora acabaram-se as festas, acabou a ressaca, o álcool já saiu do organismo de muita gente aí. Vamos embora correr lá no Hemoan para poder doar sangue para o banco, porque o banco de sangue está precisando. Amaral. Está na hora de comunidade no programa. Agora você que está ligado com a gente de qualquer parte de Manaus e dos municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo, ligue, participe, faça a sua denúncia. Os telefones estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952. Ao vivo na tela do agora. Tatiana Sobreira traz as informações direto da comunidade. Qual bairro você está hoje, Tatiana? Bom dia para você. Olá, Amaral. Bom dia. Bom dia, Márcia. Amaral, nós estamos na zona leste de Manaus. A gente está precisamente aqui na comunidade, no bairro São Lucas. A denúncia que veio daqui, segundo a moradora, que nós vamos conversar, há mais de 20 anos ela mora aqui no local. E ela própria afirma que os moradores tiveram que se mobilizar para a construção de uma ponte para poder ter acesso às suas casas. Realidade deles que moram aqui que dizem que não sabem o que esperar nessa época de chuva que já começou a partir do mês de dezembro, fim dando 2014 e até o mês de março. A preocupação deles é como é que eles vão fazer para chegar até em casa. Será que as obras da prefeitura vão contemplá-los também como a construção de uma ponte que é tudo o que eles querem e também outras necessidades. Amaral, daqui a pouquinho eu retorno com você e com a Márcia falando diretamente sobre os problemas da comunidade do bairro São Lucas, precisamente aqui na zona leste de Manaus. Retorno com vocês aí dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. Os primeiros destaques de comunidade no programa de hoje. Quero falar também da sua participação pelo nosso número do WhatsApp que está aí na sua tela. Por ele você manda a sua imagem, manda a sua fotografia, a sua sugestão de reportagem, o seu áudio e interagem com a gente em tempo real. Por enquanto vem aí a Márcia Lasmar trazendo mais uma dica especial. Marcinha. Olha só, Amaral, quero conversar com você que está em casa. para o que está fazendo e preste atenção aqui. Sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso nós estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ainda ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma você pode confiar. E não é só isso não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só. Na compra de um pote você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você toma o que precisa tomar do ômega 3. Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora você já sabe ômega 3 só com a Divicon Pharma. O ômega 3 Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preço promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelo. Asmar, 11 horas 24 minutos. Daqui a pouco depois do intervalo tem destaque de polícia. Vamos trazer para você as informações sobre a prisão de uma dupla que tocava o terror em Parintins, no Baixo Amazonas. Chegou até a arrombar a casa de um policial militar. As imagens mostram a ação dos bandidos e também o resultado dessa prisão que você acompanha em detalhes já já depois do intervalo. O agora traz também a morte de um jovem na zona leste da capital. A polícia diz que ele poderia ter envolvimento com o tráfico de drogas, mas a família nega e os detalhes. Em instantes você acompanha com a gente 11 e 25. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho